É um caixa eletrônico no careiro castanho foi arrombado nessa madrugada. Ao vivo o repórter Amaral Augusto tem outras informações. Vamos para a imagem do Amaral ao vivo? Olá Amaral, boa tarde. Olá Marcela, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. Pois é, vou contar para você que está em casa e para você que está aí no estúdio também essa história. Foi o seguinte, quatro homens em um carro estiveram no ramal do Purupuru. É uma comunidade rural do município de Careiro Castanho e segundo a polícia a intenção deles era assaltar um comércio da área. Nesse comércio funcionava um posto de autoatendimento do Bradesco. O que eles fizeram? Três dos homens saíram do carro para a volta de uma hora da madrugada de domingo, entraram no comércio, renderam o proprietário de 62 anos e arrombaram um caixa eletrônico. Do local foram levados 17 mil reais, além de 5 mil reais que pertenciam ao comerciante, faziam parte das economias pessoais. No comércio, Marcela, não tem câmera de circuito interno de monitoramento, câmera de segurança. O ramal também é pouco iluminado, trata-se de uma comunidade rural. A polícia, no entanto, faz buscas, principalmente porque o Purupuru dá duas opções de saída. Uma é a rodoviária pela BR-319, a outra é pelo Rio mesmo. Então tem aí a possibilidade dos bandidos terem se dividido e optado por duas rotas de fuga. No entanto, as investigações seguem na comunidade e também na sede do município de Careiro Castanho. Agora, Amaral, não foi só essa madrugada que foi violenta. O final de semana todo foi bastante violento, inclusive o domingo, não é isso? Com execução? Exatamente, Marcela. Olha, são dados da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros que chamam bastante a atenção. De cada dez casos de execuções registrados aqui na capital amazonense, oito têm envolvimento com o tráfico de drogas. E esses três, que aconteceram em apenas uma hora, observe só o intervalo, em uma hora, três execuções, segundo a polícia, também podem ter relação com o tráfico de drogas, como a gente acompanha na reportagem. No Dom Pedro, por volta das cinco horas, Mike e Felipe, de 22 anos, foi morto com tiros na cabeça na tarde deste domingo. De acordo com a polícia, ele teria se envolvido em duas brigas no mesmo dia. A informação que tivemos foi que dois transeuntes a pé efetuaram um disparo na cabeça dele e tomaram, seguiram a avenida do Dom Pedro. Minutos depois do crime, familiares da vítima chegaram ao local desesperados. Mike era flanelinha e tinha passagens por roubo e, segundo moradores, costumava furtar celulares pelo local. Já na Zona Leste, dois homens não identificados também foram executados por volta das cinco e meia da tarde. Segundo moradores, homens em um carro jogaram os dois no local e efetuaram vários disparos. Um crime, a gente acredita que esse tipo de crime envolve aí droga, né? Normalmente é o que ocorre, né? Esse tipo de execução aí. Não significa que seja, mas pela experiência, pelo que a gente já viu aí, possivelmente tem algo a ver com o tráfico de drogas. A dupla estava com as mãos amarradas e um deles com uma mordaça. O crime pode ter sido motivado por tráfico de drogas. Na semana passada, a outra dupla também foi morta com as mesmas características, mas os assassinos foram presos em flagrante. A Delegacia de Homicídio e Sequestro vai investigar o caso. Muito bem, são características, Marcela e telespectadores, que apontam para crimes de execução, principalmente com envolvimento ao tráfico de drogas. Isso chama a atenção principalmente para a atuação de facções criminosas aqui na capital amazonense. Em casos resgatados pela nossa equipe que você acabou de acompanhar aí na reportagem, por exemplo, a gente tem situações em que esses crimes são comandados de dentro das unidades prisionais aqui do Amazonas. Marcela. Obrigada, Mara Augusto. Falando ao vivo da zona centro-sul, esses crimes quase sempre envolvem menores ou gente muito jovem que morre jovem por causa do tráfico. E agora o esporte. Nesse domingo, cerca de 200 garotos de 5 a 15 anos participaram de um dia de partidas de futebol. O Festival Guerreiros reuniu atletas das escolinhas do esporte aqui em Manaus. De um lado, Santos e de outro, um Fluminense. Os jogadores são mirins, mas a garra é de gente grande. Todo esse esforço tem um motivo. O Festival Guerreirinhos, um dia inteiro de partidas de futebol com escolinhas do esporte em Manaus. A ideia veio deste coordenador. Em 2012, as categorias de base do Fluminense entenderam que elas precisavam de um passo melhor para ampliar a rede de captação e a penetração junto aos jovens. Então o projeto Guerreirinhos em 2012 se iniciou. Manaus é a sexta escola e a gente hoje conta com 50 escolas. São mais de 5 mil alunos espalhados no Brasil. Cerca de 200 garotos participam da escolinha do Fluminense em Manaus. Um deles é Marcelinho. Com cerca de um ano na escola, o pequeno atleta já demonstra personalidade e fala como profissional. Está bacana, mas o jogo está muito difícil, porque os caras são fortes fisicamente, mas está legal o jogo. O apoio vem de dentro do campo, do técnico e de fora também. A mãe de Marcelinho é uma técnica pessoal. Bora, Marcelinho! Vou até o fim. Brigo, grito, incentivo, porque isso aqui é um sonho nosso, dos pais e dele principalmente. O técnico dos garotos é também o coordenador da escolinha do Fluminense em Manaus e sabe que daqui pode surgir grandes talentos. Nós temos vários atletas dessa categoria sub-11, inclusive nós estamos mandando agora o Vinícius, que tem apenas 9 anos, vai integrar o mirim do Fluminense. A partir do dia 20 de dezembro já vai ficar de vez e tivemos outros destaques. No final, o Fluminense ganhou do Santos por 5 a 2 e apesar da vitória, o Felipe soube reconhecer alguns erros da equipe, mas sabe que o futebol dele evoluiu. Está evoluindo mais o meu futebol, melhorando, os treinadores treinam bem. Os jogos aconteceram até o final do domingo e mesmo a escolinha sendo do Fluminense, tem gente que vai querer virar a casaca. Qual time tu quer jogar? Flamengo. Esse menino tem bom gosto, olha, o Jornal em Tempo dessa segunda-feira termina aqui, mas você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. E claro, pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp, que também está aqui na sua tela. Muito obrigada pela sua audiência. A gente deixa agora 17 horas e 42 minutos com imagens ao vivo da Rua Márcia e mais precisamente da Praça Chile, já chegando ali no cruzamento com o Boulevard Álvaro Maio. Trânsito bastante complicado nessa segunda-feira, início da noite. A gente se vê amanhã. Até lá.